Oi gente, sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. O vídeo hoje é vídeo de vendas. Como sempre tem novidades, precinho bom, já já mostro tudo pra vocês. Antes vou falar do método de envio. O envio é feito somente por transportadora. Dia de envio é segunda ou terça-feira, a maioria das vezes a gente envia na segunda. Forma de pagamento é depósito, pix, transferência, cartão de crédito, dá pra dividir. Tem muitas lindinhas essa semana e algumas novidades, gente. Essa aqui que é lindíssima. Essa aqui, ó. Echeveria esmeralda. Essa aqui eu nem conhecia, gente. É linda. Olha só. Pelo jeito é muito prolífica. Todas estão assim, comodinhas, tá? Olha só que plantinha mais linda. Muito fofa. Echeveria esmeralda. Tem o pacifito ganzolo. Olha só. Todos estão assim também, gente. Comodinha. Ele fica com uma cor linda, tá? Olha só. Pacifito ganzolo. E o precinho vai tá muito bom, tá? Tem bastante unidade. O padrão da muda vai ser assim, mas as mudas geralmente estão maiores que essa, tá? Acho que ele vai tá R$ 14,90, gente. Confere lá no catálogo, tá? Tamanho de pote, preço, tá tudo descrito lá direitinho. Ah, tem essa bonitinha aqui que chegou reposição, a Cris Wild em Colônia. Olha só que maravilha que tá. Essa lindeza aqui, gente, da Brandity. Pensa numa planta que vale super a pena. De fácil cultivo. E ela é linda, linda, linda. É uma Colorata Brandity. Tá enorme. Olha só o tamanho que ela tá, gente. Bem grandona mesmo. Outra linda que tem por aqui é essa aqui, que é uma Agavode ebony. Essa aqui, gente, é a Agavode ebony. E tem a Echeveria ebony, que muita gente confunde, tá? E tem ebony também. Já mostro ela. Tá bem bonita essa semana. Lulu Colônia. Lulu vai tá com um precinho especial essa semana. Tem reposição e tem bastante unidade. Ela vai tá por R$ 18,00. Gente, a colônia da Lulu. Não dá pra perder, né? Nixana. Essa lindeza aqui em Colônia. Olha só como elas tão lindas. A Echeveria Nixana em Colônia. Dionísios. Tá com um precinho maravilhoso. Essa aqui também vai tá com um precinho especial. Latirose. Essa semana R$ 18,00. Aproveita, tá? E a Serenguete também. E Luella, gente. Olha só como elas tão lindas. Sou fã. Sou fã dessa planta, gente. Tem ela, sim, comum. A Luella. E tem ela Cristata. Olha só que maravilha, gente. Olha só que lindeza. Essa planta é muito de face cultiva. Ela tem essa cor maravilhosa. Lindíssima. Tem esse bonitinho aqui do Blue Songer. Plantinha linda de face cultivo. Echeveria Glória, gente. Ela tá com tamanho ótimo. E olha só essa fofurice. Ô, plantinha linda, né? Tem reposição dessa aqui, que é a clara. Olha só que plantinha mais fofa, delicada. Coisa mais linda em Colônia. Essa aqui também é a Vitor. Setoro Vitor. Essa planta é linda, gente. Ela fica mescladinha, assim, com vermelho e verde. Muito prolífica e de facílimo cultivo. E falar em vermelho e verde, olha essa aqui. Coisa mais linda. A João Daniel, a Colônia, tá com preço especial também essa semana, gente. Ela vai tá R$18,00. Olha só. Coisa mais linda que tá. Essa outra bonitinha aqui, gente, é a Keveria Plutus. Olha só, coisa mais fofa. Precinho ótimo também. E tem essa fofurinha aqui da Gusto, gente. Fazia um tempinho que ela não vinha, mas ela é muito fofa, essa plantinha. Keveria Gusto. A Joy, gente. A Joy continua com um precinho super bacana. É uma plantinha que vale super a pena. Tem reposição da Chroma Green. E tem reposição desse bonito aqui também. Cedo Obeso, pote 15. O que tem por aqui? Tá em pote 15, gente. É a Pulvinata Ruby Blush. Olha só. Ela tá no pote 15. Maravilhosa. Essa planta é linda e de fácil cultivo, né? Tá no pote 15 também. Outra bonitinha que chegou reposição dela e ela continua com um precinho imperdível é a Red Ebony. É uma gavóide linda, colorida, de fácil cultivo e tá R$9,90, gente. Não dá pra perder, né? Esse precinho super especial. Tem essa bonitinha aqui, gente, que eu não tenho ideia dela, mas ela é linda. E ela cresce bastante. Ela fica bem coloridinha. Ela fica com essas pontas bem rosas. É uma fofura essa daqui. Coisa fofa que é. Outra que tá com um precinho super especial também é essa híbrida aqui. É... Paiten de Frio versus Mendonzá, gente. Olha só. Bem bonita. Ela tem uma cor diferente. E por aqui tem mais lindezas que tá com um precinho super bacana. Letizia. Olha só. Elas estão lindas. Todas estão assim, ó. Com bastante mudinhas. E o precinho, gente, inacreditável de R$9,90. Não dá pra perder, né? Essa colônia de Pachifito. Gente, essa aqui, eu desconfio que possa ser a Cremneia Chupis. Eu vou deixar o nome aí certinho e uma foto pra vocês comparar. Mas... Tem essa lindeza aqui que é maravilhosa. Que é a Balderum. Olha só como ela é bonitinha. E essa semana, gente, tem Debe dupla R$9,90. E tem essa outra bonita aqui, gente, que ela fica assim... Ela é manchadinha. Ela fica bem rosa. O preço essa semana vai tá R$18,00. Coisa linda que essa planta. Eu tenho ela no jardim. Tá super lindinha. E tem colônia de Gilva Bronze. Tem reposição da colônia da Gilva Bronze. Um precinho excelente. Essa bonitinha aqui da Margarete Rose. Olha só, coisa fofa. Ela é bem gorducha, gente. Tem esse bonitinho aqui do C do Bru Aurora. Coisa fofa, que é muito prolífico. A lindeza aqui da colônia de Melody. Coisa fofa. Fabiola em colônia. Estão lindas as fabiolas. Olha só, coisa mais linda que tá a colônia. Bonita aqui, gente, que é a Crajiana. Essa plantinha é linda. Pacheveria Elane. Olha só, dupla. Como elas estão lindinhas. Colônia de Corvos. Tá maravilhosa. E tem essa bonitinha aqui, gente, que é a Mínima versus Fiona. Essa plantinha é uma graça. E essa aqui também tá com a mega promoção. Echeveria Biante, gente. Tá lindona. Bem grande. No pote 11. Essa semana, R$16,90. Não dá pra perder, né? E essa bonita aqui, essa semana, como tá linda, gente. Essa aqui é a Ebony. Essa colônia de Ebony. Ela é bem gorduchinha. Ela fica assim, ó. Bem vermelhinha. Coisa fofa que é. Tem uma aqui que eu sou fã dela. Gosto muito dela. É a Echeveria Kiss. Olha só. Gente, ela é linda. De fácil cultivo. no pote 11. Bem grande. Vai tá R$18,00. Olha só a coisa mais linda que tá. Echeveria Kiss. Colônia de duches. Coisa lindinha que é. Tem essa bonitinha que é a Violet Queen também. Super fácil cultivo. E essa bonitinha aqui, gente, da Lilacina. Olha só a coisinha mais linda que é. Echeveria Lilacina. E tem a Tini Burger que tá maravilhosa essa semana. Ela tá bem grande no pote 11. Essa bonita aqui, gente, olha. Continua assim com o preço inacreditável. E essa planta, ela tem uma cor linda. É de facílimo cultivo. Maravilhosa. Tá com um precinho excelente também. E tem essa bonita aqui, gente, da Gavoy de Black Queen. Tá com um precinho excelente. Maravilhosa. Outra lindinha que tem é a Chanel, gente. Essa é a Graptoveria Chanel no pote 11. Olha só como elas estão lindas, bem coloridas. E essa aqui, lindíssima, da Hamlet. Olha só. E essa semana ela tá dupla com um precinho super bacana. Equeveria Hamlet. Já dei, tá? Essa semana tá um show de fofura. Olha só. Bem bad, gente. Olha só a coisinha mais fofa que tá a Bem bad. Coisa linda a Bem bad. Outra lindinha que tem é a Litty Daphne, gente. Olha só a coisinha mais fofa que é. Litty Daphne. Ela é muito bonitinha. Olha só a coisinha mais lindinha. Litty Daphne. Ah, Nishy. Nishy, ela tá enorme. Olha só a coisa mais linda que elas estão. Nishy no pote 11. Tá magnífica. Geralmente aqui tem mais de duas rosetas, tá? Ó, essa aqui está com três que ela fica bem juntinha assim. Olha só como ela é linda. Bem exótica essa planta. E ela tem carúnculas, tá? Lindíssima. Coisa fofa que tá. E tem essa bonitinha aqui, gente, que eu sou super fã dela, da Anitta. Olha só como ela é linda. Muito bonitinha mesmo. Essa colônia aqui que tá bem bonita. Essa planta tem uma cor maravilhosa que é a rancemosa, muito lindinha. Entre essas lindas que eu mostrei, gente, tem muitas outras disponíveis no catálogo. O link sempre fica na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Mas quem não encontrar, só me chamar que eu mando. E fazer cotação de frete é só me chamar no telefone que aparece aí na tela. Eu faço a cotação sem compromisso, tá bem? E tem alguns vazinhos também, tá, gente? Chegou novas cores desses vazinhos. Eles têm um tamanho ótimo pra suculenta e tem várias opções de cores. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço. Tchau e até o próximo!